O Brasil é uma vida, eu vou pegar, não vou mexer em qualquer lugar Lhe me perna, não vou fazer o que é que é que é que é Só um pouco de fachada, terapia O Brasil é um pouco de fachada, terapia O Brasil é um pouco de fachada O Brasil é um pouco de fachada, terapia O Brasil é um pouco de fachada, terapia O Brasil é um pouco de fachada, terapia O Brasil é um pouco de fachada, terapia